oi gente tudo bem hoje eu vou fazer um live aqui bem rapidinho bem curtinho também bem simplesinho pra gente fazer eu pintei essa placa aqui na 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 aqui nessa cor clarinha né que pra vocês conseguirem visualizar o que eu estou fazendo então a opa ela tem aqui às vezes a gente tem dificuldade pra tá fazendo olhinhos né que é o meu caso eu não sei desenhar risco ainda fazer a mão livre pior ainda então a gente a opa ela tem aqui esses tem esses de olhinhos tem três modelos de olhos tá vendo ó três modelinhos de olhos e um modelinho de boca boca nariz e sobrancelha que acho que é o suficiente também né então nós vamos começar eu vou começar por esse aqui tá bom então como que eu vou fazer aqui eu preciso primeiro dar um fundo branco que é o que eu vou fazer eu vou pintar de branco fundo para vocês conseguirem ver então você tem que dar esse fundo de branco tá todo que você for fazer você tem que dar esse fundo de branco bom então nós vamos pintar eu vou fazer esse é um olhinho tá e vou fazer mais um aqui ó aqui bem no meio que esse é outro modelo de olhinho o modelo 1 modelo 2 e o modelo 3 eu também vou pegar o maior poderia pegar o menor mas eu vou pegar o maior que ele tem vários tamanhos tá vendo ele tem quatro modelos de tamanho então só você escolheu o tamanho que você quer então vamos começar pelos olhinhos certo eu já tô dando esse fundo branco aqui que é para ele depois ficar legalzinho então tá primeiro demos a base agora nós vamos fazer a segunda parte do olhinho então ele tava aqui e nós vamos subir aqui ó e esse formato de gotinha ele encaixa perfeitamente só você arrumar ele certinho o que ele encaixa perfeitamente o que vai ser essa bolinha maior do meio vai ser a cor do olho bom então eu vou colocar aqui oi bom dia Sandra tudo bem bom dia acho que é bom dia né nem sei que hora que eu tô dentro da sete da manhã fazendo encomenda e artesanato que eu não sei nem que hora que é mais tudo bem deve ser bom dia ainda então eu tô usando aqui um azul celeste essa essa tinta aqui ela é um azul celeste mas essa marca aqui glitter que eu vou usar você pode usar aí um azul bebê ou a cor que que for do seu agrado aí então essa parte maior ela vai ser a bolinha do olho e você pode fazer esse risquinho aqui que tem aqui fora também e a gente vai dar aqui uma leve escurecida na parte superior e inferior do olho não muito tá bem pouquinho bem pouquinho aqui ó na parte superior e inferior mas bem pouquinho tá e aí já tá ficando o meio do olho oi Marineide bom dia tudo bem com você gente que faltar eu dar um bom dia aí que eu tô concentrada aqui então a gente tava aqui a gente começou aqui eu pintei aqui a bolinha branca subi o estêncil pintei primeiro eu dei um fundo com azul celeste e depois eu vim fazendo uma sombra com azul turquesa todas as tintas PVA da Acrilex e agora nós vamos subir mais uma vez e agora nós vamos fazer a sobrancelha tá só encaixar ele subir mais um pouquinho pra gente fazer agora a sobrancelha prontinho tira o excesso do pincel a gente encaixa novamente tá vendo ó aquelas bolinhas brancas aqui ó ela encaixa certinho aqui ó aí não fica difícil você acertar ele que ele encaixa certinho e a gente vem tirar um pouquinho o excesso a gente vem preenchendo agora pode preencher a parte do meio eu tô dando batidinha porque meu pincel ele tá um pouquinho molhado porque eu lavei ele mas o certo é o pincel seco tá sem excesso de tinta e aí você vem fazendo então eu fiz o primeiro olhinho já tá aqui certo e agora a gente vai fazer o que? a boquinha então ele tem vários modelos de narizinho tem esse aqui que parece aquele nariz da da Emília né do cito do pica-pau amarelo tem esse a gente pode fazer um oval tem o de coraçãozinho a gente pode fazer o de coração vamos fazer o de coração ó vou fazer aqui o de coração pegar lá um pincelzinho menor né pra fazer esse coraçãozinho e ter a sobrancelha essa sobrancelha você não precisa usar exatamente o mesmo tamanho da sobrancelha do que você tá com a harmonia que você tá fazendo você pode usar uma menor tá vendo depende muito do seu projeto que você tá fazendo então você pode usar vários modelos nesse caso aqui eu vou pegar essa maior e pra ele não ficar uma cor muito forte porque se você usar o preto na minha opinião eu acho que fica uma coisa muito forte muito grosseira então você pode usar um marrom escuro um chocolate pra você poder fazer a boquinha e a sobrancelha porque senão eu acho que fica muito grosseiro então não há necessidade né e aí você vem aqui ó pode fazer a parte de cima mais mais forte e descer meio esfumação pra ele não ficar tão forte aí ele vai ficar assim e a boquinha essa aqui essa aqui mesma coisa tá o primeiro rostinho tá pronto agora vamos pro segundo rostinho a gente tava aqui né mesma coisa eu vou subir ó encaixa certinho encaixa certinho as pálpebras eu vou aproveitar esse marrom que eu tô aqui que eu coloquei eu vou deixar ele quase sem tinta tira todo o excesso do pincel e aí eu vou vir aqui ó levemente sem fazer muita pressão tá vendo que ele vai ficar a sobrancelha ali a gente vai subir você vai reparar que ele encaixa aqui embaixo ele encaixa logo abaixo da sobrancelha tá quando ele encaixar esse olhinho eu vou pintar de verde que bom que meus colegas tão aí agora logo cedo achei que já todo mundo tá ocupado né com almoço preparando almoço pro marido pro pai pro avô pro mãe pro filho então ó só a gente vir aqui tá vendo não esquece que hoje gente vai ter já tá já tô gravando lá quer dizer editando né o vídeo aliás que eu vou tá fazendo pra gente passo a passo do paninho que eu prometi da páscoa então ó esse olhinho eu pintei de verde eu usei um verde verde grama tá pode fazer aqui embaixo contornindo o olho e aí você vai subir novamente e vai encaixar aqui em cima ó bem na divisória da pálpebra com os olhos tá vendo ó a gente encaixou aqui a gente subiu fez as pálpebras vamos subir novamente encaixei passei o verde grama pra tá fazendo os olhinhos e a gente vai subir novamente e vai encaixar bem aqui na pálpebra ó a divisória dele tá vendo ó encaixa certinho viu ó encaixa certinho a gente vem de novo com o preto e vem preenchendo tira o excesso do pincel se o seu pincel tiver molhadinho enxuga bem pra não borrar mais um olhinho pronto agora vamos fazer a boquinha a gente pode usar vamos usar esse aqui que é menorzinho ou esse esse aqui a gente pega lá o marrom né sem excesso e passa aqui vamos usar a boquinha parecida vamos fazer o narizinho primeiro aqui vou colocar esse narizinho aqui que é um triangulozinho você vê que às vezes eu uso nem sempre o mesmo tamanho de um é do outro isso aqui fica melhor e a boquinha vamos fazer uma se ela tá suja o excesso dele tirar bem o excesso do pincel a gente pode fazer umas maçãzinhas aqui tem que tirar mais o excesso do pincel tá gente pra ele ficar mais suave ó você pode fazer uma maçãzinha no cantinho da boca e agora vamos fazer o último olhinho que é esse aqui que tá no meio do olho que é a mesma coisa ó a sobrancelha a sobrancelha não as pálpebras né igual o outro preenche ela vamos subir eu vou fazer eu vou fazer ela clarinha ó clarinha que é com o marrom escuro e agora vou dar uma escurecida na parte superior com o chocolate que é um pouquinho mais escuro que o marrom então essa parte superior aqui ó a gente vai fazer ela um pouquinho mais escura aí você pode espalhar a parte inferior e a superior na diagonal acompanhando a posição da dos olhinhos vai fazer ela mais escura um pouco e agora a gente vai subir novamente ela encaixa aqui certinho ó em cima da bem logo abaixo da pálpebra né ela encaixa certinho vou pegar o preto encaixar as extremidades e vamos vir preencher esses extensos da opa aqui de olhinhos é uma graça porque você vai fazer o seu trabalho fica um olhinho certinho tão bonitinho no meu pano de prato que eu fiz que eu coloquei o coelhinho tô usando ele eu usei ele pra fazer o olhinho do coelhinho que era só uma o risco dele é só uma bolinha preta eu falei ah não vou fazer essa bolinha preta então eu fiz os olhinhos aí aqui tá o olhinho castanho vocês tão vendo aí opa bom dia eu não tô deixa eu ver se eu consigo ver aqui peraí volta volta um pouquinho pra que eu fiz arte aqui eu acho que a Maria oi Maria bom dia um abraço aí pra todos os ganhianos um ótimo domingo pra vocês que seja uma Páscoa maravilhosa obrigada por vocês estarem aqui obrigada também por estar curtindo o meu trabalho beijão pra todo mundo não dá pra ouvir não dá pra ouvir ainda pra eu parar pra ver mas eu vou mandar um beijão pra todo mundo tá os chilenos aí os venezuelanos um abraço a todos e agora vamos fazer o último rostinho então eu vou usar aqui esse narizinho aqui que é um modelinho oval vamos fazer aqui dessa corzinha aqui não esquecem gente de tarde vai ter lá o coelhinho pra vocês deixar vocês curiosas que tá pronto já deixar todo mundo curioso desculpa eu não estar respondendo vocês estão falando comigo porque eu realmente não tô conseguindo ver que eu tô eu tô aqui fazendo um rostinho não tem como eu ficar de olho aí e responder ao mesmo tempo mas a gente vai fazer vamos fazer a boquinha aqui escolher esse aqui poderia ter feito o coraçãozinho deixa eu estar pra fazer por cima acho que não dá não fazer o coraçãozinho mais vermelhinho fazer o coraçãozinho vermelhinho essa cor que eu tô usando aqui é a cereja cereja romã é romã e agora falta só a sobrancelha né a sobrancelha vamos colocar essa aqui que é outro modelinho parte superior mais escura e desce parte superior mais escura e desce pra gente não colocar o preto preto pra não ficar muito carregado muito forte então tá então tá aí gente três rostinhos pra vocês ó três modelinhos de rosto são as extensões da opa pra quem tem dificuldade né pra tá fazendo olhinha pra tá incrementando seus trabalhos seus projetos então tá aqui ó fiz esses três olhinhos vai ficar gravado vai ficar salvo aí pra vocês olharem depois então beijo muito obrigado por vocês estarem comigo hoje novamente um ótimo carnaval e mais tarde três horas da tarde eu já terminei o paninho de prato só tô editando agora eu publico lá pra vocês verem um beijo vou olhar agora as mensagens que vocês me mandaram e respondo logo em seguida fiquem com Deus amo vocês e muito obrigada por mais um dia juntos beijo